A Organização das Nações Unidas anunciou a suspensão temporária das operações de distribuição de ajuda alimentar em Gaza. A decisão foi tomada após um ataque de manifestantes. Na quinta-feira, dezenas de pessoas invadiram o escritório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio. Elas queriam pedir o retorno de um pagamento mensal às famílias pobres, que foi suspenso segunda-feira em consequência de cortes orçamentários da organização. Pedimos que a agência aumente a ajuda e não diminua. As pessoas precisam desesperadamente disso. Nós, Refugiados Palestinos, estamos aqui e precisamos de ajuda permanente até conseguirmos nosso Estado. Sobrevivo com este dinheiro. Sem ele, não consigo me manter normalmente. A agência é tudo para mim, depois de Deus. Em comunicado, a ONU disse compreender perfeitamente as possíveis consequências da suspensão da ajuda para alguns beneficiários. Mas destacou que em manifestações na semana passada já haviam forçado a agência a fechar vários centros na região. Ainda segundo o texto, todos os centros de ajuda e de distribuição serão fechados até que os grupos envolvidos ofereçam as garantias necessárias para que as operações possam acontecer sem problemas. A entidade afirma que a ajuda atinge atualmente 25 mil refugiados por dia, mas que não pode tolerar as ameaças constantes aos funcionários.